E uma outra prisão inusitada na região aconteceu em Governador Valadares. Um rapaz de 19 anos foi preso com drogas, munição e, acredite, um artefato explosivo. Segundo o boletim de ocorrência, ele usava a bomba caseira para proteger um ponto de tráfico. O Miguel Brás chega de novo para poder esclarecer mais uma vez. Que história, hein, Miguel? Pois é, Roberto. A prisão e a apreensão dos materiais ocorreram após uma denúncia anônima que indicava que algumas pessoas faziam uso de bebidas alcoólicas no bairro Vitória e que uma delas portava uma arma de fogo em um local conhecido pela movimentação do tráfico de drogas. Portanto, policiais militares montaram a operação, foram até o local, vigiaram a área denunciada e, com isso, eles abordaram o suspeito. Pois bem, as buscas continuaram na residência dele também, que resultaram na apreensão de uma barra de maconha, uma balança de precisão, material para embalar, né, para embrulhar drogas e o artefato explosivo, né, que na verdade é uma bomba caseira, de acordo com a polícia militar. E tudo isso, segundo a ocorrência, seria para proteger o ponto de tráfico de drogas. Os materiais foram apreendidos e o jovem encaminhado à delegacia civil da cidade, Roberto.